O conselheiro de seu Rodolfo acabou de passar o comando do Tribunal de Contas para o seu colega, Ranilson Ramos. Presidente, o senhor deixou a casa arrumada para Ranilson continuar a sua gestão. Veja só, primeiro a satisfação falar com você, Fife, com seus ouvintes, entendeu? Eu acho, Vossa Excelência, como eu costumo dizer, um profissional respeitado. Eu não queria dizer isso, a satisfação falar com você. Olha, o Tribunal de Contas, ele já vem arrumado por muito tempo. Eu já peguei o Tribunal de Contas, é uma situação muito boa. O que diz respeito a processos, a insuntos, a estrutura, a pessoal. Então fica muito fácil você comandar um tribunal, mesmo em tempo de pandemia, quando você tem uma coisa estruturada. Isso já vem de presidentes que antecederam a mídia. Então estou entregando ao nosso querido Ranilson Ramos um tribunal que, como todas as instituições, sofreu um certo abalo por conta da pandemia, mas automaticamente, muito rapidamente, entrou no processo minético, ou seja, de adaptação. Isso se dá principalmente por gestões anteriores a mim, também pela qualidade dos seus servidores. O servidor de tribunal tem uma qualidade de se transformar e se antecipar o tempo, se antecipar o futuro. Obrigado. Obrigado.